Saindo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo hoje, eu dei um mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Mas nem por dia a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço muita volta Mas nem por dia a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço muita volta Eu te peço muita volta Te peço muita volta Te peço muita volta E chama o meu piseiro E eu te peço muita volta Te peço muita volta Te peço muita volta Bora dançar, bora dançar Chama lá Mas é comigo, mas tem que rir Bora, piseiro, bora dançar, gente Aí já chega, bora Chega E tá tudo bem É que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde que desculpe a hora Vou me enquanto não dizer Que eu não tô bem Tá legal pra toda essa história Tu vem de tudo hoje, eu dei um mundo pra gente De tudo bem De tudo bem, dessa vez É que eu não tô bem 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 Chama lá Vai ver quando a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço muita volta Ai, vai ver quando a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço muita volta E eu te peço muita volta Te peço muita volta Te peço muita volta Chama lá E eu te peço muita volta Te peço muita volta Paraí E eu te peço muita volta Te peço muita volta Te peço muita volta E eu te peço muita volta Vamos suar Te peço muita volta Te peço muita volta Chama no pisele, esteve em mim Chama! Chama, swingue Para a caridade Para a caridade Para a caridade Para a caridade Swing, swingue Para o sucesso Bora, mais um, sucesso Para a caridade